americano, americano, rapaziada, mocinhas, e aí seus loucos, acorda aí rapaz, amanhã bicho, tem a estreia do nosso programa buzina morada, o melhor programa ao vivo do youtube, nós três juntos falando muito sobre motociclismo e esse universo das duas rodas que somos todos apaixonados, vai ser um programa irreverente, vai ser um programa pra você, vai ser um programa cara, que você não vai perder Leona, você tá doido rapaz? Começa 16 de março, amanhã, todas as terças-feiras, que horas aí Flavinho? 19h47, 747, e esse primeiro programa vai ser onde? No Moto Diário, buzina molhada, esse é o programa, se liga aí, nós vamos estar lá cara, te vejo no futuro E aí E aí